Hoje vou te ensinar uma receita de crepe na sanduicheira que é muito fácil e fica uma delícia Nós vamos precisar de um ovo uma xícara de leite uma xícara de farinha de trigo e misture bem Meu nome é Anete, falo de Cascavel, Paraná e você, deixe nos comentários sua cidade e estado para eu poder te mandar um abraço especial e saber até onde vão as nossas receitas coloquei uma colher de óleo e uma pitada de sal misturei bem novamente depois coloquei a colher de fermento em pó e misturei só para incorporar e já está pronto a nossa massa untei a sanduicheira com margarina você pode usar margarina ou manteiga para você continuar recebendo nossas receitas todos os dias precisa interagir com o vídeo e coloquei só um pouquinho da massa para não ficar muito grossa então comenta, curta e compartilha marca aquela pessoa que você quer que veja essa receita e aí coloquei o recheio que é o presunto você pode colocar o recheio de sua preferência então coloquei os palitos e depois o queijo o abraço especial de hoje vai para Jucilene de Caruaru, Pernambuco que comentou nosso vídeo um grande abraço Jucilene que Deus te abençoe sempre e mais um pouquinho da massa por cima fechei a sanduicheira e deixei mais ou menos uns 4 ou 5 minutos agora vamos fazer o de recheio de chocolate colocando um pouquinho de massa aí coloca-se os pedacinhos de chocolate esse recheio é o melhor aqui em casa a criançada adora então os palitos juntos colocamos a massa por cima do chocolate fechamos por um minutinho e colocamos novamente mais um pouquinho de massa a massa por cima do chocolate e aí nós vamos deixar essa massa por mais uns 4 minutos e está pronto então façam essa delícia em casa é muito fácil e fica muito bom eu vou e volto em um próximo vídeo um grande abraço a todos fiquem com Deus tchau, tchau